Olha aí pessoal, aqui na entrada da aldeia Dando uma parada aqui Olha só aqui O momento do lanche Olha aí a farofinha Meu Deus do céu Diga aí dona Creed Não consegue nem falar E aí dona Nadia Olha aí E aí E aí E aí Opa, você é um sofrimento Aqui na Amazônia é assim Chega aqui Eu estou aqui na divisa Das terras indígenas Aqui em Rondônia E olha só O pássaro cantando Tem uma coisa Maravilhosa Eu lembrei quando eu vim do Nordeste Vim com uma lata de farofa Com o de frango Rapaz, na viagem aquele frango Foi comendo, foi comendo Chegou uma hora que o bicho começou a dar aquele Casedo Casedo Meu amigo O banheiro do ônibus não faz nem mais Meu amigo O negócio ficou feio na foto Aí eu tive que jogar Poxa Ainda tinha Ainda tinha Ainda tive que jogar É É Quase da farofa com vata aí Tudo fora Meu Deus do céu A minha irmã fazia pegar O banheiro do meu padrão Foi viajar Mas isso Para atravessar o candê Era na balsa ainda Imagina só E ele Botou um pedaço de peixe Dentro da lata de leite Leite ninho Depois de uma semana Ele lembrou Lembrou O peixe O bicho era assim Ó Onde ele trouxou Na lata E fez O bicho Feio Porro Regressão né Virou uma dinamite Rapaz Meu Deus do céu Vou pegar essa aqui Virou uma dinamite Virou uma dinamite Uma dinamite Aquele Pessoal Um 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 E Santamém Eram os varal meus lá na brasileira. Os varal para o Jamarito e a mãe. Aí eu... E os bichos duros. Então ficou... Ficou onde é? Bem lá. Ficou cheio de cima ele é. Achei os garra, né? Ainda não sei acordar não. Os seringueiros. Ficiu! Ele canta bem forte, né? Eu quero gravar esse bicho aí. Olha aí. Esse pássaro é a coisa mais rara a gente conseguir identificar. Ele é um pássaro pequeno. E é difícil a gente identificar ele no meio das folhas. O que a gente ouve mais é só o cântico deles. Eles são bem pequenos. Acabei de localizar aqui uns, mas não são eles. que acabamos de encontrar, né? queates de praia, né? Queates de praia, né? Neste tipo de praia, né? Ele é um pancão dos anos atrás e corou. Ele é um apoio de nariz. Ele é um pancão de praia, né? Mas não é? E aí Tá aí menino, piloto de trilha aí, ó Olha aí Ah rapaz Pode vir, pilha uma arpa lá E aí garoto, rapaz espiou Filma a arpa aí, vai aí Sobe sendo a ponte, moca os lados aí Olha que lindeza aqui, ó Brasilzão rico aí Olha aí, maravilha Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí